Fala galerinha do barulho, bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar Zainz Raib, Aratulay Baluk, eu peço desculpa se eu estou pronunciando o nome errado, mas eu não conheço esses artistas, eu nunca ouvi essa canção antes, vai ser a primeira vez que eu vou estar ouvindo Para quem não sabe, eu sou cantor de heavy metal, multi instrumentista, produtor e compositor e nesse vídeo eu vou estar fazendo análises e observações técnicas do comportamento vocal, do comportamento dos instrumentos, da produção musical Portanto eu vou fazer minhas observações sempre que eu julgar necessário, mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei e compartilhe esse vídeo A mensagem foi passada e vamos para o mais importante, vamos analisar Zainz Raib e Karatulay Baluk KUK Studio, Season 14 Que incrível, eu já gostei muito da introdução dessa canção, quando ele começa a cantar, outros instrumentos são adicionados juntos Começam de uma maneira muito minimalista Mas a forma como esses instrumentos começam junto com ele cantando, já faz com que a música ganhe uma proporção muito maior em termos de sonoridade Uau! Maravilhoso! Veja como a dinâmica da música ocorre quando os dois começam a cantar, numa região mais alta da voz E é incrível, que maravilhoso, estética musical fantástica A forma como os instrumentos estão soando aqui é incrível E isso é resultado, claro, de um trabalho da produção Que tem todo um trabalho para estar fazendo com que a sonoridade de todos os instrumentos estejam soando todos com muita qualidade Olha, eu já posso dizer aqui que o elemento principal, além da voz desses grandes cantores é o baixo O baixo está presente com muita evidência em relação aos outros instrumentos E como ele está soando com tanta evidência, ele traz uma presença muito forte na canção E esse é o grande diferencial até o momento nessa música O baixo, ele trabalha muito bem Veja o trabalho dos backing vocals É um trabalho extremamente importante, um back vocal O trabalho do back vocal é dar suporte e também enriquecer mais a canção E aqui é um trabalho maravilhoso Os backing vocals, eles têm a função de dar um suporte Os backing vocals aqui trabalham de uma maneira maravilhosa Incrível! Veja como é muito importante um arranjo musical e na forma como esses instrumentos estão trabalhando Para dar justamente esse impacto em quem está ouvindo a canção Que incrível! Essa música é sensacional! E outro instrumento aqui, outros elementos musicais que têm muita importância dentro do arranjo dessa canção São os instrumentos percussivos Eles são de uma maneira fantástica Torna a estética dessa música incrível Esse baterista, ele toca muito parecido com bateristas de música jazz A forma como ele segura a baqueta para estar tocando a bateria Gente, que fantástico! Inclusive, eu vejo aqui um pad Que a gente chama de pad De sonoridades eletrônicas Esses pads podem funcionar e trazer sonoridades muito interessantes na música É um pad, é um instrumento eletrônico Que pode trazer inúmeras possibilidades dentro de uma produção musical Dentro de um arranjo de uma música E aqui está sendo utilizado isso também Isso faz com que a música ganhe uma riqueza de elementos fantástica Veja como ele desenha as notas de uma maneira muito diferente Isso é uma forma de você trabalhar também com melisma O melisma pode ser elaborado de maneiras muito diferentes Sendo essa, inclusive, uma maneira que eu acho maravilhosa Foi adicionado aqui um efeito na voz dele Um efeito muito conhecido como reverb Faz uma reverberação da voz Ele estica mais a voz Mas não é igual ao eco Ele apenas estica a voz Ele não repete a voz Outros elementos são adicionados de maneira estratégica Para criar mais emoção Para quem está ouvindo a canção Isso gera uma expectativa muito maior E é maravilhoso É um trabalho incrível Inclusive em termos de criatividade Porque para ter tantos instrumentos assim Tem muita inteligência Para saber fazer algo original E essa canção extremamente original É incrível Agora a música Os elementos vão sendo reduzidos Até o momento que a gente ouve Esses elementos vão ser reduzidos E provavelmente Esse é o momento que vai dar destaque Para a cantora que vai cantar agora Então veja como o arranjo Ele é feito de uma maneira Muito inteligente E sempre com a prioridade De surpreender o ouvinte Isso é fantástico É um arranjo musical incrível Ela tem uma voz muito poderosa Ela tem uma performance incrível Com o trabalho da voz dela O arranjo das vozes aqui Estão fantásticos A estética dessa música É maravilhosa Olha a estética dessa música Que maravilhoso A dinâmica que esses instrumentos têm Faz com que a música Ganhe uma atmosfera incrível Essa dinâmica é muito importante Para o arranjo musical É surpreendente É incrível É um arranjo maravilhoso Nossa, que interpretação incrível São cantores maravilhosos Eu estou muito surpreendido Com essa música Que música fantástica Olha o trabalho dessas vozes Ai, que maravilhoso É lindo É lindo É um trabalho maravilhoso É perfeito É fantástico Que atmosfera maravilhosa Que essa música tem O arranjo dessa canção é fantástico Uma música maravilhosa Um resultado incrível Eu gostei muito da dinâmica Como esses instrumentos estão trabalhando Eles sabem criar muita expectativa ao ouvinte A forma como os instrumentos são inseridos Zain Zohaib Paratulay Baluk Eu peço desculpa se eu estou pronunciando o nome errado Mas eu preciso mencionar o nome desses grandes artistas Grandes cantores Os backing vocals Dão um suporte incrível Os cantores são impressionantes Uma técnica vocal E um trabalho vocal maravilhoso Mas essa é a análise e reação técnica desse vídeo Se você quiser mais análises e reações técnicas A esses grandes artistas Se inscreva no nosso canal Ative a notificação Clique no gostei Compartilhe esse vídeo Eu fico por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E a gente se vê na próxima análise Então, tchau!